Pereleca pra frente! 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 Vai! Pereleca pra frente! Perelequinha! Pereleca na mãe da Quinha, né? Alô, alô, alô! Eu sou minha, Pereleca! 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 É nada, vocalista McFly! Claro, claro! Amigo do vocalista McFly! Tu quem é? Não me filma não! Tu quem é? Peraí, bota a Pereleca! Tu quem é? Alônia, quem é tu? A dona da Pereleca! A dona da Pereleca é minha mãe!